Bom, gente, começou e começa, na verdade, daqui a pouco, a 1h45 da tarde, a audiência de instrução daquele duplo homicídio que aconteceu em janeiro aqui em Aracatuba. Três pessoas são acusadas de planejar e executar o assassinato de um casal. Entre os acusados está o filho de uma das vítimas. Vamos ao vivo, então, falar com o Joca Maluli, que está no Fórum de Aracatuba. Ele que vai explicar melhor tudo isso pra gente. Bom dia, Joca. O que vai acontecer, então, na audiência de hoje? Bom dia, Andréia. Exatamente. O juiz, hoje, vai ouvir todas as partes envolvidas nesse crime. Primeiramente, o delegado, que foi quem fez as investigações, vai ouvir também as testemunhas dos dois lados, da defesa e da acusação, e vai ouvir, principalmente, os três acusados, que são Daniel Cantarari, que é filho da Magali Cantarari e enteado do Lorival Poletti. Que foi assassinado também no dia. O amigo Renato Balbino e a Helenice Alves, que foi a mentora intelectual do crime e foi também quem forneceu o medicamento pra que eles pudessem dopar o casal nesse crime bárbaro que aconteceu em janeiro. E a gente vai relembrar agora, quem está nos assistindo, como foi os detalhes desse crime. Magali Cantarari Luz, de 61 anos, e Lorival Aparecido Poletti, de 56 anos, foram mortos a pauladas na noite de 13 de janeiro, na casa deles, em Arasatuba. Segundo as investigações, um instrumento usado foi um cabo de machado. O corpo da mulher foi encontrado na garagem da casa e o do homem dentro do porta-malas do carro. O filho de Magali tentou simular um roubo e depois chamou a polícia. As investigações apontaram que ele e um amigo foram os responsáveis pelos assassinatos e que uma mulher ajudou a dupla a planejar o crime e ainda forneceu remédios controlados pra adopar o casal. O filho de Magali confessou o crime e disse que o motivo seria o fato dela e do padrasto não aceitarem que ele é homossexual. Porém, as investigações apontaram que ele planejava as mortes há cerca de um ano e pretendia ficar com os imóveis das vítimas. Antes de executar o crime, ele teria contratado um guru pra tentar matar a mãe e o padrasto de maneira sobrenatural. Pra isso, teria dormido nu em um cemitério. Realmente é um crime bárbaro, né, André? Por isso vai acontecer hoje, às 13 horas e 45 minutos, a audiência aqui no Fórum de Aracatuba. A maior parte das pessoas que serão ouvidas pelo juiz serão ouvidas por videoconferência, inclusive os três acusados. Isso porque os três seguem presos, André. E aí o juiz vai decidir hoje se eles serão soltos ou se eles irão pra júri popular nos próximos meses. Segundo as nossas apurações, é muito improvável, André, que eles sejam soltos. Isso porque, como a gente viu agora, eles já confessaram o crime. Então, principalmente o que o juiz vai observar na audiência de hoje é exatamente qual foi a participação dos três envolvidos nesse crime tão horroroso, né, André? Horroroso mesmo, né? Foi realmente uma barbárie, um absurdo. A gente acompanha, então, segue acompanhando. Obrigada, viu, Joca?